Fala galera do Adrenaline, hoje estamos aqui para gravar algo diferente dos 15 minutos. Exatamente, estamos aqui para a primeira rodada da Ogra, a Ogra, as Olimpíadas da Ogra. Tá ok, da Ogra. E a Ogra, sabe que é feminino de Ogro além de tudo. As Olimpíadas de Games da redação do Adrenaline, eu estou muito feliz de jogar pela nossa primeira etapa, esse nosso primeiro evento esportivo. Quem pensava que a Copa ia ser o acontecimento do ano. Não esperava por essa. Exatamente. E nem pela goleada. É, também. E os participantes aqui presentes serão os participantes de todo o evento. Exatamente. Por favor, se apresentem. Eu sou o Diego Kerber e como a partida de Worms eu jogo em casa. Eu jogo Worms desde o 2, é um dos primeiros jogos que eu já joguei no computador. Eu joguei o 2, joguei Armageddon, joguei vários deles. Então eu estou jogando um pedacinho da minha infância aqui. Eu sou o Andrei Logen e como... Não sei o que falar, avante o Playstation. Meu nome é Andrei Logen, eu sou jornalista de games do Adrenaline. Na verdade, não é que eu quisesse ter participado, mas é porque eu acho que eu trabalho com games e já me botaram direto nas disputas e eu estou aqui para vencer esse Ogra. Meu nome é Carlos Estrela, alguns me conhecem como Charles Starr e me pediram... Alguns, minha mãe. Não, não, eu me conheço como Felipe. E o motivo de eu estar participando no campeonato é porque me escolheram. E também porque eu fiz muita questão de estar participando. Talvez eu tenha incomodado as pessoas mais do que eu deveria para participar. Mas aí me pediram para que eu jogasse por todas as crencinhas da África. Então é por elas que eu estou aqui. As crencinhas da África, eu acho que o Carlos dá conta de cobrir a situação delas. Eu confio muito no trabalho do Carlos. Nobre e inútil. Eu sou o João Gan e eu jogo por mim, para ganhar. Bom, eu sou o João Gan e eu estou participando da Ogra porque eu acho que toda oportunidade de jogar videogame é uma oportunidade que deve ser abraçada. E toda oportunidade de humilhar o Carlos, eu também não vou abrir mão. O vencedor da partida vai acumular 6 pontos. O segundo colocado fica com 4, o terceiro com 2, e o último fica com 0. Era 30 minutos a partida? 20 minutos. 20 minutos. E se empatar? E se empatar, divide os pontos. Na improbabilidade de todos os 4 empatarem? Na improbabilidade. Improvabilidade. Eu gosto desse vídeo. Eu sou apegado. Divide quantos? Se for o segundo lugar, fica 3-3. Primeiro lugar fica 5-5. O último lugar fica 1-1. Ah, eu quero pôr aleatória, né? É, aleatória, aleatória. Onde é que volta? Ah, eu continuo aí. Pronto, gerou o mapa já, volta. Serve esse, então. E... E... A gente está jogando o Warms Revolution porque o Warms Reloaded não funcionou direito, infelizmente. Mó bugado. A gente tem que jogar esse 3D bicheira aí. É, não é tão ruim assim. É bicheira. O grande Warms é Armageddon. É. Joguei muito Armageddon, por isso que eu queria demais jogar o Reloaded, inclusive, esse Revolution eu pessoalmente detesto, mas a mecânica está ali, né? E... O Warms talvez só tenha jogado por uma meia hora na minha vida com alguns amigos, mas como ninguém estava gostando muito, eu fomos jogar outra coisa. Não estou familiarizado com a minhoca. Isso aí começa. Sim. Então, o Toti já vai pro saco já. Quem é Toti? É o do Andrei, né? Sim. Quem foi que escolheu esse jogo? O Thiago. O Warms é Warms, minha gente. Não, mas Warms era obrigatório. Não, mas não começa, não começa. Na competição, o Gamer tem que envolver Warms em alguma altura. Sim. E o Andrei começa a desfocar. Senhor Star? Ai, meu Deus. Que pressão. Ó, isso eleva a três, hein, Carlos? É, só que um é meu. Droga. A gente ficou no IPCB, né? É, que nem no... Que nem no aquecimento. Sim. A gente fez o aquecimento que não deu muito certo pra mim. Eu comecei até que bem, mas... Acho que você desperdiçou um taco. Talvez. Com certeza, na verdade. Não, tô aqui pra competir, tô aqui pra dar o meu melhor e pra possivelmente até ganhar, ou pelo menos ficar na frente do Diego, que é o nosso favorito pra ficar em último. Mas isso não é teu negócio. Diego. Isso tem a ver só comigo e comigo só. Cara, esse meio tá demais. Meu Deus, dá pra dar... Esse meio tá... Meu Deus, tá muito bom. Tô perdido. Quer dizer, estou... Lascado. Estou... Estou... Estou numa situação complexa. Como é que a tira aqui? Ah, pisa, mas... Pega! Muito bem, Diego. Não, o Diego, senão vai conseguir... Por isso a gente sabe quantos pontos o Diego vai ter. Ô, cordinha mais curta. A gente... Toda vez que a gente faz esses vídeos por 15 minutos com, sempre ficam dizendo que eu jogo muito mal. Isso apesar de eu não parecer um cara, eu sou um cara sensível. Isso pega nos meus sentimentos. E eu tenho quase certeza que o motivo que eu não consigo jogar bem é porque eu sou muito ruim com multitarefa. Então, toda vez que a gente tá apresentando um jogo e tá jogando o jogo, eu tenho tilts. E aí eu não vejo as coisas na minha frente. E esse campeonato eu vou só olhar o jogo. Não, tá tudo sob controle, galera. E aí eu vou fazer. Ah, eu vou colar na mina. Não, mas ela falhou já. Que porra. E a minha ficou viva. Ah, não, eu não sou tranquilo, velho. Tipo, eu já perdi duas. Sim, ele perdeu uma e a outra ele tá quase malteia. Eu nem joguei, já perdi duas, é isso mesmo? E três, porque é isso aí, out aí. Então, quem foi escolher esse jogo? Calma, Andrei. Pra cada Worm sempre tem um Street Fighter. É verdade. É verdade. Kiron, vou quem é. Ó, Hitler indo pra água. Ó, que delícia esse Hitler. Hitler já cumpriu sua missão. Eu tenho um carinho muito especial pelo meu time. Que eu chamo ele de Eixo do Mal. E que eu tenho ele desde Worms 2. Eu sempre tinha a minha minhoquinha Hitler. O Mussolini. O Darth Vader. E a quarta sempre foi um candidato especial. Que eu sempre invento na hora. O Zé tava passando. Aí eu pensei em pôr o Zé. Agora ele faz parte do Eixo do Mal. Ah, não. Pera. A minhoca Hitler. Com aquela explosão. Calma, pessoal. Sobre essa frase. Talvez esse nome não. O que que Andrei vai fazer agora? Vai. Tá muito bem, tá muito bem. E não matou. Ah, beleza. Fatio passou. Próximo. Como não matou, Caio. Você tá louco? Deixa eu ver. Ah, matou. Ok. Menos o lado. Morda tá morrendo. Sorte, né? Mas alguém tá na liderança. Não sei quem é. O Carlos tá na liderança. É porque tu só mata as minhocas dos outros. Eu explodiu metade do cenário. Exato. Esse é o problema. Se não metade do cenário não inclui o grupo Carlos, é... Porque o Carlos é meio sortudinho, não sei se ele já reparou. É, sorte de noob, né? Ai, meu Deus. Ó, ali tem duas. Três carlisticas pedindo pra tomar uma porrada. Não, são duas, né? Tem aquela outra lá em cima. O Diego é meio daltônico, caso vocês não tenham percebido. É. Vamos ver o que acontece. Acho que... Eu gosto como todo mundo tá jogando na retranca. Três rodadas seguidas de dinamite. Que abraço. Provavelmente eu, mas eu não sei se eu vou ter muito com o que jogar. Ó, uma rana. Olha só, assumi a liderança, hein, gurizada. Tá. Quem é? Eu. Carlos. Ah, eu tô numa situação complexa. Né? Eu tô ganhando. Eu reparei ele. Nas quatro primeiras. Bom, eu confio na inabilidade do Carlos de usar a corda ninja. Bom, eu não quero me passar o rótulo de Garoto Prodígio. Se as pessoas quiserem me considerar assim, eu fico feliz. Olha lá, Darth Vader. Deixa com o pai. Né? O Darth Vader, né? Totalmente acidental. Star Wars, a única vez que eu tentei assistir, achei um tédio, acho que talvez durei uma meia hora também, achei um saque e fui jogar alguma coisa. Muito chato. Bom, eu acho que o Andrei teve repetidas oportunidades de mostrar o seu mau gosto e ele nunca perdeu nenhuma delas, né? E esse caso do Star Wars é só mais uma. Eu vou dizer isso de vocês, sério. O que que eu... Eu preciso de algo que exploda muito. Exploda. 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 Tem que explodir, cara. Cara, eu não acho que você vai encontrar um item que exploda aí, cara. Em Worms nada explode. Né? Eu acho em lugar nenhum nada explode. Eu imagino que o verbo explodir seria eu expludo, tu expludes, ele explude, nós explodimos. Olha, explodimos, quase correto, né? Eu expludo, tu expludas, nós expludamos. Não, ele expluda, nós expludamos, vós expludais, eles expludam. Mas eu gosto quando as coisas expludam. Então, né? O Diego pode ter todo o acusão da vida dele, mas ele não... O Amintesaro explodiu no Adorno, barra, minhocão. Já vai tarde, já. Barreto tem mais explodir, né? Cadu as internas. Ah, Andrei, Andrei. Aí, Andrei. Essa é a minhoca. Não, Andrei, mina, mina, sai, sai, sai. Não, detalhe, essa minhoca vai ganhar o jogo, tá ligado? Você perdeu um de vida. Por causa da mina. Bom rodado. Por quê? Eu nem cheguei pra ajudão, ó. Ela explodiu. Eu tô achando que o Andrei não tá gostando muito desse jogo. Ele não parece estar se divertindo. Não. Será que eu posso dar kit? Ah, rede kit. E assumir a derrota com zero pontos? Não, calma, gente. O Orbs, você nunca sabe o que vai acontecer. É verdade, no outro, o Orbs tava com quatro, se tão todos com um, eu consegui perder. Mas você é o Carlos. É, mas o Carlos é o Carlos. A gente sempre pode contar com isso. Por que o Orbs tem 100% de aproveitamento? Tipo, ela é impossível de vencer, né? Eu sou muito pegado essa minha ocasião. Só vou te avisar. Todos somos. Cuidado com essas frases. Cuidado com essas frases. Mas foi o Zé, buf. Fora de contexto, essas frases são perigosas. Minhoca Z, não é minhoca do Z. Não veio na história. Agora Z. Ah, eu queria que tivesse um pouquinho mais, sabe, pra você ir lá embaixo. Não sei, sei, sei. Ainda bem que você não conseguiu. Será que eu consigo sair daqui? Ah, minhoca afogada. Não, dá de sair de boa, Carlos. Olha lá. Comi minhoca. Os nomes do Carlos, né? Não, eu não entendi o que aconteceu hoje. O Carlos vai... Ah, eu pensei que ele ia puxar a corda ninja. Eu queria ver isso de novo. Claro, o Jetpack dentro da água. Por que não? Ih, acabou. Não deu dano. Olha só, que cagão. Na física do jogo, eu trapacei pro Carlos. Sempre. Saca esse Roryukim pra água. É. Se eu conseguir, né? Ah, minha minhoca tá falhando. Aí. Eu tava muito em cima da minha minhoca. O Orbs é um jogo ótimo pra ambiguidades. Cês cresçam, cês cresçam. Depois sempre falando do P&D, né? P&D. Como é que você viu o celular de tá com 146 de vida? Eu peguei duas... É hack, né? Game Shark. É hack. Game Shark. Ô, cara, dava cada bug astronômico usando Game Shark. Caramba, foi. Game Shark é o atestado de velhice que você pode ter na sua vida gamer, digamos assim. Porque esse negócio surgiu uns 20 anos atrás e você usava ou um CD que colocava no seu videogame, ou uma fita, ou acoplava um aparelho atrás dele pra trapacear. E eu acho que o Carlos fez isso algumas vezes nessa última parte de Wands, porque coisas aconteciam com ele que não aconteciam conosco, assim. Bom, Game Shark era um método de trapacear, segundo a Wikipédia, que muitas criancinhas, incluindo eu, usavam em seus videogames. O que eu mais ouvi foi o do PlayStation 1, que era um CDzinho. E, bom, ele permitia que a gente usasse uns códigos muito loucos pra conseguir umas coisas muito maneiras no jogo. Jamais já, você acha? Nossa senhora. Se ele precisava de atravessar a parede, né? Não! Hoje não. Hoje sim. Eu não sei por que tem que ser explodem, mas que elas explodam. Esse é o único jeito que eu consigo lidar com o verbo explodir. Exploda tudo. Ó, um Sharyu na Annelise resolve a parada. Para de soprar. Ah, é maior Annelise na minha, cara, mas é que se exploda. Exploda. Se exploda, é. Eu tô jogando por mim, né? Por quem mais eu jogaria? Mas, no final de contas, quem tá se divertindo ali? Quem que tá tendo a satisfação em ver a minhoca do Diego ser explodida e cair na água? Esse é o Sharyu. É, esse é o Sharyu. E esse é o Hadouk? Esse é o Hadouk. Esse é o Dragon Ball. Ele tá aí. Juntar sete desses e coisas acontecem. Coisas acontecem, era bem assim a história do desenho do Coisa. Porra, velho. Esse jogo é bugado. Esse jogo é uma merda. E bugado pro Carlos. Sim, sempre pro Carlos. Eu falo, mano, o Reloaded não tem essas coisas. O Reloaded funciona. Depois vocês falam que ele não usa GameShark. Não, o Reloaded funciona, exceto o fato dele não funcionar. E aí a gente tá jogando esse. Porque não abriu. O meu PC funciona. O meu PC é special. Hum, dá pra fazer isso. Dá. Hum, tá assim que se faz. É assim que se faz, Carlos. Aprende. Ai, véi. Ai, véi. Ai. Ai. Já tá... Agora uma explode a outra. Nem precisa... Carlos. Sério que eu... Não tô mais no último? Não. Não. Incrível. Falei pra você esse jogo aqui, cara. Só acaba quando termina. Entendeu? O Armis... O Armis é o jogo, cara. Ah, apesar de ser o Diego. Naquela época não sou eu. Aí deu um tilt na minha cabeça. É a ideia de vocês. Tu que começou com zero. Mas o zero não tá aqui. Mas você colocou o nome. Daí você induziu o Carlos, que é menos inteligente. Exatamente. A fazer a mesma coisa. Até que o Carlos tava indo bem. O Minhocão. Como é que é o outro? Os nomes em si não foram a melhor coisa que eu pude escolher. Não teve uma recepção muito positiva. Pelo menos eu tinha o Diego no meu time. Então isso indicaria que eu já não podia ganhar. O Diego é o melhor nome do time dele. O Minhocão é o melhor nome. Até porque seria complicado dizer o contrário. E o que? Eu dizer que o Diego não conhece meu nome, entendeu? Ah, tá. Eu gosto como o Carlos é a emoção. Ele começa a atirar e vai corrigindo. Não, mas pode. Enfim, eu sei que tô direito. Deu certo. Eu tô em último, cara. Por quê? Porque o Carlos me matou. Porque o João só tem... Não, é, o Diego. O João só tem uma minhoca e matar inteira. É, mas ela tá nas últimas. Não, Andrei. Ó, depois você disse que a gente quer criança. Tá, vamos lá. Eu nem falei nada. Ó, mato o Diego. Eu tô num dilema aqui. Não, não tá num dilema. Não, eu tô num dilema. O João quer muito que eu perca, cara. Sim. Muito. E toda oportunidade de humilhar o Carlos, eu também não vou abrir mão. Sem força total pra... Nossa, no meio. Fala mal dessa minha bazuca. Ah, eu tinha que pular de volta. O Zef ficou na pontinha. É o Andrei. A minhoca do Zef ficou na pontinha. É o Andrei. O Andrei tá ali só escondido. Ó, essa minhoca loucosada vai ganhar o jogo. E o Andrei é aquele teletransporter mesmo? É, o último da direita. Em cima. Não, Andrei, não. Baja essa bazuca. Guarda isso aí, rapaz. Guarda isso aí, meu filho. Uma vez que eu faço isso, eu perco, né? Você perde a primeira volta. Não, perde o jogo pra cima. Sim. O pessoal até depois perdeu. É desclassificado. Não vale usar. Tá no menu só pro cara passar a vontade, sabe? É, não, é pra testar quem vai usar ainda, né? Esse pessoal que sabe do jogo deveria ter mais paciência com quem nunca jogou, né? Uuuuh. Eu faço assim direto, ele tá falando a dois centímetros de mim, mas já... Esse pessoal que eu não gosto, né? Meu Deus, esse bicho do João tá com quanta vida. Vai fechar com mil de vida essa minhoca aí. O João tem uma minhoca que tem mais vida que todas combinadas nos outros times. Ah, que exageraço. É, então, eu fiz um certo hoarding ali nas vidas, né? Não é que eu seja egoísta, é só que eu gosto muito de ganhar. Não. Aham. Não. Aham. Não, não vai dar, não. Não tem um skate. Ovelha. Ovelhas são legais. Tomei também, que merda. Nossa, eu... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ela tá implorando pra jogar, é o quê? Olha lá, Carlos, mostra como se faz, Carlos. Não, Carlos, isso tá... Tá estranho. Tá pegando mal, ainda mais como você acorda ninja, tipo... Deixa minha Rose Empires. Como é que eu faço? Carlos, o que você tá fazendo, Carlos? Carlos, diga o que você quer que a gente te ajuda. Mas já tem que entender o que você quer primeiro. Acho que vai dar errado. A gente não já ter feito uma abertura pra obra? Eu tenho impressão que eu já vi esse ataque. Ah, não. Ele vai fazer diferente dessa vez. Melhor. Uma abertura pra obra, tipo, chama o Pitbull, assim, pra cantar, sei lá, com o das Aranhas. Aí a plataforma não funciona. É, pô, sei lá, o Armandinho. E alguma inovação científica aparece por dois segundos. Certinho. Claro. É, isso é legal. A gente mostra, sei lá, uma placa nova, assim, por dois segundos. Não sei se eu ia ter uma abertura pra obra, cantar uma música legal. Tá, vou tentar. É, vai ver. Chamou a Shakira. Tem como é mudá-la de direção? Não, né? Mas ela muda sozinha quando ela insiste muito. Mas ela não vai insistir muito. Ela tá, eu digo, já era. Filha da mãe. Filha da mãe. É, bem. Tá, talvez não tenha sido um bom uso da única ovelha que eu vou ter nesse jogo. Eu adoro as ovelhas. Eu nunca consigo usá-las direito, mas eu sempre adoro as ovelhas. Não, não, ovelha tem que morrer, cara. É, eu acho, assim, eu acho que não. Assim. Andrei, eu. Eu perdi uma ótima chance aí. Ah, acerta esse Shoryuk agora, Andrei, não tem erro, cara. Essas duas minhocas estão há quantos turnos tentando se matar, né? Tá triste a situação. Dessa distância, a 12 vai dar dano. A Dragon Ball dá. Eu tô realmente considerando a possibilidade que eu vou ficar íntimo. É. Ele vai acertar, gente? Vai, vai. Olha lá. Aê, anima tomando. Ai, minha minhoca. Tá chegando a finaleira, a gente tá querendo jogar inclinada pra frente. Eu tô achando que o que o Kerber Diego leva, hein? O Diego com 3. Olha o que tudo indica. Meu amigo, o Armes é insolino. É o quê? Não tem mais bobo no Armes, cara. Sim. Não tem mais minhoca boba no Armes. Ok. Exceto pra elas se explodirem com bazucas. Olha as ideia. Ai, tudo dá dano, menos quando é o Carlos. Porra, tu cabe na minha cabeça, né, Carlos? Ele explodiu em cima. É um recalcado. Agora tá só com 116. Pois é, né? Olha que danificada aquela minhoca. Tá com 16 a mais que começou. Gente, meu Deus do céu. Aquela minhoca imortal. O que é imortal? Não, morre. Que puta filosofia dessa música. Essa música é bonita. Letrosólo, meu. É aí, morre, Carlos. Falta corrigida no meio. Só faltou morrer. Quem é? Ah, tinha aquela em cima. É o Zé. Health insurance. É o Zé. Saca o Zé. Deixa com o Zé. Não, não vale pegar vida. É, né? Não vale, não vale pegar vida. Não, eu vou ser mó cuzão. Cadê? Tô nem o Wozor. Tô com o Wozor com a situação aí, cara. Porra é essa, porra é essa. O que que tá fazendo, Diego? Que negócio? O que que é isso aí? Hum, lasquei-me. É uma torre. E não que ela esteja, tipo, na cara. Mas, tipo, ela tá na cara, assim. Né? O meu celular não pode coçar o nariz. Tô nem velho, tipo, olha. Ah, quando ele se mexeu. Se mexeu, é. Ah, então ele tem que fazer tudo parado agora. É, eu acho que... Hã? Ela sofre dano, você pula muito alto. Então, é isso que conta como rodada? É, se você sofre dano, a tua rodada acaba. Legal que o pessoal podia ter me explicado isso também. Isso apareceu duas vezes no... Ninguém mostrou isso mais que o Carlos. É, é verdade. Eu fiz isso muito bem. A rodada nunca troca com ele. Oh, você se mexeu. Ô, torre. Torre. Que bosta de torre. O que é isso? Olha esse... Olha esse... Olha essa... Olha aquela zona ali. Olha, 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 olha. Vai lá, jornalista. Comunicação, rapaz. Ai, meu Deus. Ai, o que será que eu uso nisso aqui? O que é aquela granada puta ali embaixo, irritadona? Esse aqui? É um bunker buster. Será que eu uso a ovelha? Eu acho que é meio que um overkish no teu espaço. Ah, é uma boa. Desculpa. Só esperar. Melhor ideia. Carlos, de onde você tira essas ótimas ideias? É, mas jogava contundentíssimo. Eu, na verdade, não falo. Não, não usa a ovelha, não. Carlos, para de agredir o cenário. O que o Carlos tem que fazer? Se renda a parede. É o segundo turno que o Carlos acaba com o cenário. E é o mesmo lugar. Quinto. Pessoal, estamos chegando nos finalmentes ali. O que eu mato primeiro? Ó, uma base de dois ali. Eu vejo como você, quando vê, que não tem uma miocatua na bagulha. Isso aí é o primeiro sujeito. Ah, mano, tu jogou um dinamite ali que pegou duas minhas do lado do barril inflamável. O que essa bunker buster faz? Ele cai de cima para baixo, tira um pouco, mas ele vai cavando a terra. Entendi. Pô, e dá para tentar o João e todos o resto. E todos o resto. Só o plural escapou. Todos o resto. Eu vou economizar ela, porque vai que eu preciso mais lá para frente. Saca. Vai. Olhando lance. Filhas da mãe, rolem. Não, mas foi linda, foi linda. Ai, meu Deus. Gostei, gostei. Foi boa. Quando eu terminei aquele ataque com o Darth Vader, que ele ficou virado para o lado de fora, eu fui virar ele e pular para dentro. Todo mundo que joga Worms conhece essa jogada. A minhoquinha dá o tiro lá do topo da ribanceirinha, vira para o outro lado, pula e se protege. E eu não tive velocidade. Acho que até cheguei a virar ela. Quando eu fui pular, passou o meu turno. E eu não me importei muito com isso. O pessoal estava falando alguma bobagem na hora. Ele foi ganancioso. Ele quis acertar duas minhocas ali que estavam concentradas, do Carlos e do Andrei. Se ele tivesse virado para a direita e desse um shoryuken, qualquer coisa, minha minhoca ia para a água. Sorte que não aconteceu. E esse erro me custou aí a primeira etapa, né? Andrei, sai daí, cara. Você está no sustentável. Olha, agora dá para pegar o mundo dele. Olha, dá um vício para cima, você tem que derrubar o mundo. Mãe, por que você está jogando? Você não vai mexer em ninguém, né? Para mim, eu estou dizendo. Para mim. Vocês fiquem quietos. Cara, é bom, porque vocês estão se ajudando a partida inteira. Caralho, isso. Usa o Bunker Buster que cava todas elas. Tu também está quieto, porque eu não preciso da sua sugestão. Todas elas. Ogra, ogra. As amizades sendo desfeitas aqui. Já, né? Nem começou. Sai. Então, eu vou errar isso. Já estou vendo. 17 segundos, Andrei. Ele não se ajusta? Sim, aqui. Ele não vai para baixo. Ele não vai para baixo. Isso, olha. Andrei, 9 segundos. Ah, isso vai me matar a detenção. Até que a minha câmera não vai explodir. Ele atirou com um X, cara. Ainda estou em terceiro, tá bom. Que foda. O que eu ganhei? Destruí sua torre, rapaz. Aperta bem inteira ainda. Claro. Como é que eu mato ele, gente? Como é que eu mato ele? Dá uma chariou que resolve. Beleza, né? Por que não? Aí, acho que é menos chance de você acertar o cenário. Não resolveu. Ah, ah, ah. É, minha sorte. Não, deixa a minha minhoca quieta, mano. Não, vai atirar neles que eles estão na vantagem. Ipica de buenas, minha velha. Eles estão na vantagem. Vai neles que eles estão na vantagem. Eles estão na vantagem. 116 de vida, né? Eles estão na vantagem, Diego. Eu estou tentando... Xiu, 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 xiu. João, calma. Vai ser mais tranquilo. Eu acho. Está tudo bem. Morre em paz. É. Morre em paz. Onde você vai? O que você está fazendo? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Deixa com o pai. Diego. Diego. Que dor. Ah, eu não sei o que é aquela bola ali no canto. Vai, eu estou com a impressão que a longo prazo essa luta não vai ser boa para mim. Eu não sei para quem que é? É para o Andrei. Eu? A fatídica jogada do Andrei. Aquela jogada do Andrei, ela foi a definidora da partida. Bom, né? O lance do Andrei com o Diego me beneficiou. Foi uma parada extremamente legal. Foi ali que mudou os ventos, os cursos da coisa toda. É, o jogo estava praticamente perdido para mim nesse momento. Até que, enfim, chegou o Andrei. O Andrei passou o jogo todo dizendo, ah, eu não gosto desse jogo. Ah, eu não sei. Ah, eu vou dar um tiro, pulei e morri. E no único momento de brilhantismo dele, ele tirou a vitória da minha mão. Andrei. Nossa. Você e o Carlos vão definir o último, hein? Ou não. Ó, vão ganhar. O Diego tinha ali o Darth Vader dele, estava sem de vida. Muito, jogando muito mal. Ele deixou a minhoca totalmente exposta. Ele deixou a minhoca dele aparecendo. E aí, um minhoca depois, ela cai no transcurso. E o Andrei foi ali e circuncisou ela, né? Mandou pro saco. Ah! Ele mata o Darth Vader e eu fico fudido. E daí, né? É possível, ó. Ó o Darth Vader indo pra água. Ele matou! Ah, o Andrei! Ah, muito bom, cara! Aquele momento, foi naquele momento que a vitória estava aqui, ó. A vitória estava vindo. Aí, quando eu fiz assim, ela escapou. Que jogada, né? Não quero apertar a mão de ninguém, sabe disso? Zé, nada! Zé! Tô irritado com esse jogo. Então, tirando as duas vezes que eu me matei, né? Eu escolhi a primeira arma que apareceu ali e atirei nele porque era a que estava mais próximo e, de sorte, que ele escorregou pra água. Então, ele caiu da primeira pra última posição e acabou ficando em último. Darth Vader foi uma perda de tanto. Segura as pontas, Zé. Segura as pontas, Zé! Ah, não! Não quero falar com ninguém. Tô irritado com esse jogo. Zé. Zé, não tô te ouvindo, Zé. Não vai pra luz, Zé! Ai, velho. Aguenta, aguenta. Ah! Foi! E levou o Gizzy! Zé foi! E levou o Gizzy! E eu fiquei segundo! Eu jurava que o Worms era estratégia. Até metade do jogo era estratégia, até porque eu estava ali jogando na minha e estava dando certo. E aí, tudo se virou e quando eu vi... Ok, aí, o pessoal quer se vir... O André ganhou de você, tá? O André ganhou de você, tá? Não, não, não. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Não pedimos um pontinho. Não, o André ganhou... Não, peraí. O teu não explodiu, velho. Já deu palco na regra da primeira, né? O teu morreu. O teu morreu. E a morte dela... Shhh! Cala a boca! Boca, você. A morte da sua minhoca ocasionou a morte da minhoca do André. É verdade. Isso quer dizer que eu morri em um segundo. Exatamente. Bom, o Thiago... Ele leva dois pontos e você leva... O Thiago... Ok, agora... Agora todo mundo tá com raiva do João. Como é que eu matei ele? É por isso que eu adoro Orbeez, cara. Você tem 30 segundos pra fazer a mesa. Acho que eu mereço um ponto bônus porque eu destruí o minhoca do Dinheiro e queria ficar em primeiro, ok? É verdade, é verdade. Ele me salvou. Eu tenho que dar um ponto pro André. Bônus. Tô com três pontos. Pronto. Do nada. Tô com aquela cara de quem não acredita. Eu tava indo tão bem. Vai lá, Davi e Luiz. Chora. Pede desculpa pra população. Só queria... Alegria pra esse povo! Olha, o Air Strike é foda, cara. Achei apelativo. Achei que não serviu pra nada, mas achei apelativo. Dá isso aqui. Ó, cadê o Fair Play? Nossa! Nove! Só isso? Ó, o jogo tá até roubando pro João já. É, ele roubou tanto pro Carlos... Olha, eu fiquei em segundo. Tu queria saber da Bunker Buster? Cara, tá muito bom. Porque eu tenho a impressão que o jogo tá roubando pra... Vai ser a frase mais dita ao longo de todo o campeonato, né? Sim, pode ter certeza. Deixa eu mirar bem. Olha a cara da minha minhoca, velho. Olha a cara da minha. Olha a cara da minha, né? E de olho no lance... Bom jogo! Bom jogo! Bom jogo! Segundo! Saí no lucro, cara. Tava quase morrendo. Por que comi a minhoca com 20 a vida inteira? É muita satisfação, é muito... É muito status, né? Ganhar a primeira etapa da Ogra. Eu saio, assim, bastante pilhado. Eu saio com a moral alta. O ego ensandecido. E pronto pra ganhar as próximas etapas. Eu espero continuar assim. Eu fiquei segundo! Demais! Não tinha coisa melhor pro Ogra. Até porque eu sabia que eu não ia poder ganhar. Então, o segundo lugar foi o melhor que eu consegui. Eu preciso sair da lanterna. Eu cheguei aqui com o objetivo e eu passei o mais longe possível desse objetivo. Se meu objetivo fosse não cumprir o meu objetivo, eu tinha cumprido o meu objetivo. Mas eu não cumpri. Eu vou ter bastante trabalho. E muitos jogos que eu não sei jogar muito bem. Diferente de Worms que eu achei que eu sabia jogar bem. Então, galera. Seis. Quatro. Dois. Quantos? Quantos? Zero. Essa foi a primeira etapa do Ogra. Tem muito jogo pela frente ainda. Mara! Até o Diego tem a chance de virar. E esperamos vocês na próxima. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tem gente que perde meia hora da vida botando acessórios, óculos e touquinhas nas minhoquinhas. E eu vou lá e põe no automático para não perder tempo. Como que escolhe o meu time? Que time? Não quero dizer nada, mas a Minhoca Diego, se estivesse no time do Diego, tinha jogado muito bem. Até onde eu vi, a Minhoca Diego foi uma das que mais durou se não não foi a última sobrevivente dele. Eu queria ter essa minhoca. Bom, então, parece que as crianças na África não puderam se beneficiar da minha vitória porque eu não ganhei. Mas foi legal.